Eu sou o Luciano Aires e a partir de agora você está Frente a Frente com a Justiça, um programa da Associação Paulista do Ministério Público e Associação Paulista de Magistrados. E temos a imensa honra de receber hoje o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Gilberto Passos de Freire. Boa tarde, doutor Gilberto. Boa tarde. É uma grande satisfação estar aqui e uma honra aceitar o convite deste programa, respeitado o programa, patrocinado pela Associação Paulista da Magistratura e Associação Paulista do Ministério Público. Duas entidades das quais o senhor é associado, né? Eu continuo associado. Embora eu já tenha saído do Ministério Público há quase 20 anos, eu continuo associado da PMP. Tá certo. É um grande prazer para a gente tê-lo em nosso programa. Doutor Gilberto, quais os passos, quais os principais passos do senhor à frente da Corregedoria nesses primeiros quatro meses de gestão? E quais são os planos para esses dois anos? É, nós traçamos alguns planos e estamos procurando implementá-los. E são vários aspectos, nós queremos dar... São tempos novos, um judiciário novo. Então, dentro dos planos que nós já implantamos, o primeiro foi um plano de correção. Nós já estabelecemos um calendário de correção para todo o ano de 2006. Então, cada mês estaremos fazendo uma correção numa comarca já pré-determinada. Fora as correções extraordinárias, as visitas, as inspeções que nós temos feito. A segunda proposição que nós já apresentamos e já foi aprovada foi a realização de audiências públicas e que tem sido um grande sucesso. Ao lado das correções, na mesma época, nós fazemos uma audiência pública. Já fizemos na comarca de Avaré, na comarca de Botucatu e no Foro Regional de Santo Amaro. Com grande sucesso, com uma grande aceitação e por parte de toda a sociedade. Então, nós estamos colhendo sugestões, reclamos, mas é muito importante para melhorar a atuação, a atividade jurisdicional. E como é que o senhor sente esse apelo popular, essa participação popular? A ideia que todos nós temos é que o judiciário ainda é muito respeitado, talvez, ou seguramente, o mais respeitado dos poderes constituídos. E esse contato do corrigedor, do órgão superior da administração, superior da própria magistratura, como a população recebe isso, a visita do senhor nessas audiências públicas? Eu fico muito satisfeito, estou gratificado pela maneira como a população vai recebendo, a acolhida que vem dando, o respeito que tem pelo judiciário. E nós sempre entendemos que o judiciário não tem nada a esconder. Então, é bom nós entrarmos em contato para que o cidadão, aquele que busca a justiça, apresente os seus reclamos e as sugestões. Agora, o que eu acho muito interessante é que, nessas três comarcas que fizemos, as audiências públicas, as reclamações, nenhuma atinge, assim, diretamente o judiciário. Alguma questão sobre morosidade da justiça, mas nós detectamos alguns processos em que a parte reclamou, mas a demora não é debitada nem ao judiciário, não é debitada ao Ministério Público. Às vezes, algum caso ficou com um advogado que não tinha o documento para apresentar, etc. Então, de modo que as reclamações não atingiram, assim, profundamente o judiciário, a máquina do judiciário. Mas, de outro lado, é muito importante, na última audiência pública que fizemos no Foro Regional de Santo Amaro, um cidadão, um senhor, que era presidente da Associação dos Moradores do Jardim Ângela, ele elogiou e ficou encantado com essa possibilidade do povo poder conversar com o desembargador, com os juízes auxiliares, levar os seus problemas, e que a gente espera dar uma resposta breve e rápida e solucionar os problemas eventualmente existentes. O senhor tem um desafio muito grande, uma frente aí, dois anos, de muito trabalho, né, doutor? Como medir o grau de produtividade do juiz, tendo causas extremamente complexas, de um lado, outras causas em tese mais fáceis, não só o volume, né? Como que a corrigidoria vai atuar para verificar se esse juiz está sendo realmente eficiente para a população, para o próprio poder judiciário? A corrigidoria tem uma série de... tem algumas regras que devem ser observadas, principalmente nós temos que ver o volume de serviço. Hoje nós podemos afirmar que em São Paulo, no estado de São Paulo, hoje não existe uma comarca que não tenha um volume expressivo de serviço. Praticamente é uma ou outra, como uma vara aqui na capital. Todas estão assoberbadas. Então, depois de 88, com a reforma do judiciário, da Constituição de 88, que deu essa abertura, há uma procura muito grande, há um acesso, o que é muito certo, muito democrático, né? Mas, e o judiciário não pôde acompanhar, não por culpa dele, mas foi a questão de verbo, de orçamento, etc. Mas, então, o primeiro aspecto que nós observamos é o volume de serviço. Há alguns casos, a complexidade da causa e também nós vemos, levamos em consideração, tem muitos juízes, é muito importante dizer que a grande maioria são dedicadíssimos e ultrapassa até as suas condições físicas para manter o serviço em dia, fazendo audiência pela manhã, à tarde, sentenciando à noite, enfim. É um trabalho elogiável da maioria dos juízes. Agora, nós encontramos também, levamos em consideração, não só então esse volume de serviço, a complexidade de determinadas causas, mas nós vemos que alguns juízes têm iniciativas ótimas para agilizar o serviço no atendimento. Então, nós estamos até procurando uniformizar certos entendimentos, certos procedimentos que os juízes adotam e têm uma produtividade maior. Como motivar uma carreira, doutor, usando palavras do senhor, com processos cada vez mais volumosos, cada vez mais complexos e em número assustador, às vezes. Como motivar esse juiz para que ele não se sinta um mero limpador de pilha, como algumas vezes a gente ouve reclamação? O juiz, a primeira condição, acho que, para exercer a magistratura é ser vocacionado, porque é uma profissão que eu sempre comento, é sacrificada. Você sacrifica, muitas vezes, a família para manter o serviço em dia e faz a importância, porque na maioria das vezes está decidindo o destino de uma pessoa. E nós vemos isso, que os efetivamente vocacionados, eles são motivados. Então, nós temos, é aquilo que eu falei de início, assim, essa criatividade, aquela vontade de servir melhor ao cidadão. Eu vou dar um exemplo, me permita até citar o nome, é uma juíza de São Vicente, da comarca de São Vicente, doutora Fernanda. Ela vem fazendo um trabalho no Juizado Especial, que é um trabalho modelo, um trabalho exemplar. Ela não só atua no Juizado, fazendo as audiências, atendendo o povo, mas também ela tem realizado cursos de cidadania. Então, ela convida para fazer palestra advogados, outros magistrados, promotores, delegados, e dando um curso de cidadania à sociedade. Então, ela é uma pessoa hoje respeitadíssima lá na comarca de São Vicente. Eu citei a doutora Fernanda, mas nós encontramos em várias outras comarcas, juízes dedicadíssimos, Santos, hoje, doutor Mário Veloso, vem fazendo um trabalho muito bonito, e outras. Em São Caetano, um magistrado que faz uma justiça terapêutica, ele tem iniciado um trabalho muito bonito também. Então, nós temos essa, acho que essa motivação está aliada àquela vocação. Embora a cogidoria, como a escola e como a presidência do tribunal, tem proporcionado cursos para aprimoramento, para o perfeiçoamento, uma reciclagem também. E na área do senhor, doutor, me permita ter uma consideração, talvez o formalismo seja quase uma necessidade. Como a gente pode eliminar ou diminuir, atenuar esse formalismo, para conseguir uma agilidade maior nas decisões do juiz, em primeiro, segundo grau? Qual a corrigidoria pode ajudar esses juízes?